A gente vem desde o início do Bom Dia falando de Recírio, né? E essa programação começa exatamente daqui a pouco. Então vamos ao vivo conversar com a Fábia Cepeda, que acompanha as programações desta segunda-feira. E você já acompanha as imagens, a imagem da nossa Nazaré, a imagem original, que está agora mais próxima aos fiéis. Mas daqui a pouco, hein, Fábia? Ela será colocada novamente no Glória e na Basílica. Pois é, Márcio, a gente chegou aqui, inclusive tivemos um pouco de dificuldade para entrar na Basílica, porque a Basílica está bastante cheia. Muitos fiéis compareceram hoje aqui para acompanhar esse último momento do Sírio de 2022, ficar um pouquinho mais perto da imagem original, que já já, a partir das seis e meia, daqui a pouquinho, ela sobe novamente, volta ao Glória. A imagem original, que a gente sabe, é uma devoção muito secular aqui na nossa região. Começou em 1700, quando o Plácido achou a imagem original, as margens do Igarapé-Murucutu. E desde então, essa devoção aqui no Sírio de Nazaré deu-se início com muitos milagres, muitas procissões. Dom Alberto Taveira, nesse momento, preside essa celebração de encerramento aqui do Sírio, dentro da Basílica. O arcebispo, inclusive, ainda há pouco comentava sobre cada Sírio ser maior do que o outro. Nesse momento, ele fala exatamente sobre isso, como esse Sírio desse ano de 2022 foi grandioso e como uma grande quantidade de devotos, como pareceu ao Sírio desse ano de 2022, depois de dois anos sem as procissões originais, sem as procissões oficiais nas ruas aqui da nossa capital. Nesse momento, ele preside as últimas palavras. Daqui a pouco, a imagem original, que nesse momento está aqui em frente, ainda no altar, onde ficou ao longo de toda essa quadra nazarena. Ela continua aqui, mas já está organizada aqui, a diretoria da festa já se organiza para conseguir fazer essa subida da imagem original novamente ao glória. Então, tudo organizado, todo mundo já na expectativa para esse momento. Essa missa começou bem cedo, por volta de 5h30 da manhã, 6h da manhã. Agora, às 6h30, ela é a previsão da imagem subir agora ao glória. Nesse momento, o arcebispo faz a bênção final. Igreja lutada para acompanhar essa subida da imagem original. O arcebispo comenta agora que vai ocorrer uma oração agora, um canto, para que a imagem finalmente possa sair aqui do altar e possa subir ao glória. É um momento, Márcio e Thais, de muita emoção. É um momento que é muito aguardado pelos fiéis que vieram aqui bem cedinho para a Basílica para acompanhar esse momento. Afinal, como a gente disse anteriormente, foram dois anos sem esse sírio, como a gente acompanhou nesse ano, sem esse sírio tradicional. Então, as pessoas estavam sentindo muita falta desse momento, um momento de agradecimento esse ano, um momento também de lembrar aqueles que partiram durante esse período de pandemia. Então, por isso, quando a gente chega aqui na Basílica, a gente sente a emoção das pessoas. Nesse momento, a gente já acompanha a preparação para a subida da imagem, o altar foi aberto aqui. Antônio Salami, que é o diretor coordenador do sírio desse ano de 2022, retira a imagem agora, retira ali alguns itens que compõem a imagem. Momento muito aplaudido aqui pelos fiéis que estão na Basílica. Desde madrugada, estão aqui aguardando exatamente esse momento que a gente mostra agora ao vivo no Bom Dia Pará. O manto é retirado, é um momento em que são aos poucos, são passo, é passo a passo, para que a imagem possa ser retirada com todo o cuidado necessário e também com todas as honrarias necessárias. Antônio Salami faz até uma oração ali. A gente imagina o trabalho que a diretoria teve nesse ano, um sírio grandioso. A imagem passa para as mãos de Dom Alberto, que vai fazer essa condução, traz a imagem um pouco para mais perto dos fiéis. Vocês acompanham aí que é muita gente, muitas mãos erguidas. A gente tem até um pouco de dificuldade de conseguir acompanhar essa imagem por conta disso, porque realmente a imagem, a Basílica, ela está lotada para que as pessoas, os fiéis, possam acompanhar a subida da imagem original ao Glória. Nesse momento, o Alberto faz a condução da imagem, se aproxima mais dos fiéis. É um momento... É um momento ápice de emoção aqui. A gente também se emociona com essa imagem, com esse momento, que há muito tempo a gente não via, não acompanhava. A imagem original é muito aplaudida aqui pelos fiéis, que estão acompanhando a subida até o Glória. Dom Alberto segue passeando, acompanhando, levando essa imagem, um pouco mais próxima dos fiéis, que estão aqui na Basílica. E olha só que momento. Muito bonito, muito aplaudida. A gente segue caminhando. E a gente relembra, né, que é uma festividade que começou lá no dia 5 de outubro, com a primeira processão oficial, que esse ano foi diferente, foi a 13ª processão oficial, com o traslado dos carros. Logo depois, na sexta-feira, teve o traslado para Nanideua. Desde então, a gente tem vivido, né, Márcio e Thaís, esse outubro de sírio, muito intensamente. Então, é uma despedida, com muita emoção, e imagino com aquela sensação de que, finalmente, a gente teve um sírio, da forma como nós estamos acostumados a ter, um sírio em que a gente matou a saudade. E agora a gente começa a se despedir com esse momento importante, que é a subida da imagem original. Acredito que vocês consigam acompanhar aí que Dom Alberto já está conduzindo a imagem até Antônio Salame, que vai começar a repassar a imagem original nas mãos de outras pessoas que fazem parte também da diretoria do sírio, para que essa imagem possa subir e chegar até lá em cima, no Glória, onde só vai descer novamente no ano que vem, no mês de maio, que é o mês mariano. Ela desce, depois sobe novamente, e aí apenas em outubro. São duas vezes a um ano que a imagem original, ela sobe, ela desce, melhor dizendo, do Glória. Márcio, Thaís. Eu quero, Fábio, agora a imagem sendo repassada por cada diretor. E a gente percebe, Thaís, a emoção deles que ajudam a fazer o sírio, tem essa missão, e aí a imagem bem próxima, essa imagem bem interessante. A imagem original, né? A imagem original. E como o nosso querido João Carlos dizia, a imagem do achado, e lembrar, Thaís, que ele estaria aqui com a gente há três anos, na última vez que a gente acompanhou o Recílio, ele esteve aqui com a gente nesses momentos. E aí agora, o momento em que a imagem retorna ao Glória, a imagem que foi encontrada em 1700, pelo Caboclo Plástico, justamente nessa região onde hoje está a Basílica de Nazaré, agora a imagem, retornando ao local onde ela fica todos os anos. E o Glória é interessante, Thaís, a arquitetura que foi montada, olha só como é bonito, e ela vai ficar justamente nesse ponto, onde desce apenas duas vezes ao ano. Um local de destaque, que ela merece. na época do Sírio e também em maio. E está aí o momento em que todos se emocionam, né Thaís? Ah, sem dúvida, você ter a certeza, né? É um momento de muita certeza, além assim, porque a fé nada mais é do que você ter a certeza que ela vai interceder junto ao seu filho, levando todos os pedidos, trazendo paz, alegria, saúde. Eu acredito que muitas pessoas agradeceram pela saúde, por estar vivo, agradecendo por tudo que ela faz em todos os momentos nas nossas vidas. Nossa Senhora de Nazaré é a nossa interlocutora, né? Ela leva as nossas mensagens até o seu filho e é essa certeza que a gente segue acreditando. Esse momento do Sírio, ele é importante para esse contato, para essa, digamos que, a presença da imagem mais próxima mesmo, mas a gente sabe que o ano inteiro, durante nós, durante a nossa vida, né? Durante o momento em que a gente for fiel realmente, não só a ela, mas ao filho dela, nós seremos abençoados. Isso é muito importante. E é por isso que todos os fiéis de Nossa Senhora de Nazaré se emocionam nesse momento. Não tem como a gente segurar as lágrimas. E a gente mostrando para você todo esse momento, mesmo quem convive com ela diariamente, como a gente vê aí no rosto do arcebispo, de todos os padres barnabitas que estão aí diariamente na Basílica Santuário. É uma força imensurável. É maravilhoso demais. E não tem como conter as lágrimas. E a gente, levando até você que não pôde ter a oportunidade de participar dessa missa, mas acompanhando aqui no Bom Dia, desde o momento em que ela desceu do seu local, do seu habitar, ficando um pouquinho mais próximo dos fiéis até agora. Que é o momento do recílio em que ela retorna para o seu espaço, mas sempre ali, iluminada, com destaque, recebendo aplausos, recebendo a sua homenagem. Isso é maravilhoso. Todo mundo ali fazendo o seu reconhecimento. Nossa Senhora de Nazaré. A missa aí na Basílica, a gente vê na imagem muitas pessoas. Assim como a missa onde há a descida da imagem baixada, da imagem original, a missa também que marca a subida é de muita emoção. E como você falou, Thaís, fica esse clima de despedida, mas para quem é devoto, para quem acredita, para quem tem fé, essa imagem está perto dos paraenses durante todo o ano. Mas que hoje é um dia que simboliza justamente essa devoção, simboliza esse carinho à Nossa Senhora Nazaré, que é a padroeira dos paraenses. Está aí a missa lotada, as pessoas cantando, agradecendo. e é uma missa diferente, né, Thaís, porque a gente vem de dois anos sem as celebrações sendo realizadas, as pessoas em casa e agora retornam e tem essa oportunidade de estar perto, de estar orando. E essa união que é muito bonita, as pessoas todas unidas, rezando, pedindo coisas boas, que é o que estamos precisando nesse momento, muitas coisas boas, porque realmente todo mundo tem seus problemas. Nós temos problemas diários, mas quando você tem fé, justamente você tem a esperança e é isso que é importante, né, a gente tem a esperança de dias melhores e Maria alimenta isso no coração de cada um. Ah, sem dúvida. E aí o arcebispo, né, com seu momento levando essa palavra a todos que estão aí na Basílica e também dando o recado sobre a missa que começa às sete horas da manhã. Então todo mundo continua na Basílica para acompanhar uma hora de missa aí que será celebrada. Na Praça Santuária, né? Isso, exato, na Praça Santuária. E Fábio, a Fábio está ao vivo por lá, pode conversar um pouquinho com a gente. Foi, de fato, hein, Fábio, é um momento de muita emoção aí, pessoas registrando, as pessoas orando e, sobretudo, agradecendo, né? Muito, Márcio. Eu acho que é bem isso que vocês falaram, né? Foram dois anos difíceis vividos pelos devotos, então é um momento de muita, muita emoção. É até por isso que a gente vê uma grande quantidade de pessoas presentes aqui que chegaram cedo nessa segunda-feira de Recílio para acompanhar essa missa especial para a subida da imagem original ao Glória. É um momento em que as pessoas já começam a se dispersar um pouco. Parte delas vão lá para fora porque, como vocês falaram, já já acabou agora a missa. A partir das sete horas da manhã, aqui na Praça Santuário começa uma outra missa, é a Missa Campal que também vai ser celebrada por Dom Alberto Taveira ao fim dessa missa que deve durar em torno de uma hora, portanto, às oito horas da manhã deve dar início à procissão do Recílio que é a última procissão oficial desse Cílio de 2022. É a décima terceira procissão, uma procissão a mais que a gente teve esse ano que começou, como eu falei ainda agora, no dia 5 de outubro, foi uma quarta-feira, foi o traslado dos carros que se tornou esse ano uma nova procissão, uma procissão oficial, era uma procissão que já vinha crescendo ao longo dos anos e esse ano foi formalizada, portanto, esse ano, a procissão do Recílio ela se torna a décima terceira procissão e a última procissão, como tradicionalmente é, da celebração da festividade do Cílio de Nazaré. Inclusive, o Recílio, a procissão do Recílio é uma das mais antigas da quadra nazarena, desde metade do século XIX, é uma procissão que ocorre, que sai às ruas de Belém e um formato diferente, saía nos tempos presentes, ela faz uma procissão que deixa aqui a Praça Santuário, faz um percurso que é de entorno aqui ao longo da Basílica e aí sim, até o Colégio Gentil, onde é deixada a imagem, depois essa imagem volta aqui para a Basílica e fica até o ano que vem, nesse momento, os devotos já estão se dispersando e a gente também vai se dispersar, Márcio e Thaís, vamos lá para fora que agora a gente acompanha também essa missa do Recílio, como é que vai ser essa celebração e a saída da procissão para ver se a gente consegue também acompanhar todo esse percurso da procissão do Recílio, que também é muito esperada agora pelos devotos aqui na Basílica. Com certeza, vamos aguardar, portanto, você aí voltar daqui a pouco mostrando, porque a gente viu, Fábio, ainda há pouco, pode até voltar rapidamente com aquela imagem lá da Praça Santuário, já está lotado, então, as pessoas que estão saindo agora da Basílica já vão encontrar aí, essa quantidade de fiéis que já estão aguardando aí o início da missa que começa já já, daqui a 15 minutos praticamente, às 7 horas aí na Praça Santuário, então já tem muita gente por aí. Até mais, então, Fábio, é você acompanhando essa segunda-feira de Recílio aqui em Belém.